A tradição de 25 anos no mercado e uma ampla linha de equipamentos como fogões de alta e baixa pressão, chapas para lanches e churrasqueiras, fazem da Fogões Silvestrine a melhor e mais completa do seu segmento em Sorocaba. Temos equipamentos específicos para lanchonetes, pastelarias, bares e restaurantes. Inclusive comercializamos carrinhos para cachorro quente e churrasco. Nossa maior virtude é a transparência com nossos clientes. Visite nossa loja. Ligue para 15 32 33 67 26. Acesse www.fogõessilvestrine.com.br